Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine. Pedindo a Jesus que nos dê paz. Pedindo a Jesus que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. Pedindo a Jesus que nos ensinem a amar o nosso irmão. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar. Todo dia, todo dia é saladainha. Amar, perdoar e ser humilde. Você não quer seguir a Jesus? Isso é Ele que está pedindo. É Jesus que está exigindo de nós. Devemos amar, se quisermos chegar perto dEle. Devemos amar o irmão. Perdoar o irmão. E ser humilde com todos os irmãos. Mas, se você é cristão? Sou, sou cristão. Sou cristão. Mas, se você é cristão. Como é que você olha para um irmão seu? É olhar e chamar de irmão. Você chama o esmoleu na rua? O pedinte? Chama ele de irmão? Ou você só chama de irmão o seu irmão da sua casa? Filho de seu pai e de sua mãe? Esse você chama de irmão. Mas, daquele que está na rua. Aquele que está na sarjeta. Aquele que está esfomeado. Pedindo comer na rua. Você chama ele de irmão? Chama. Será que você chama? Será que você não vira a cara quando vê aquilo ali, irmão ali? Vira ou não? Vira. Você vira a cara. Uma micharia, a mim não é possível. É que vê o irmão ali. E passa. E eu falo com ele. Ou tem o mesmo olhar de compaixão para ele. A maioria não olha. A maioria vai aqui na rua. Quando vê lá na frente uma pessoa no chão sentada. Travessa para o outro lado. Às vezes até quase atropelado. Mas vai para o outro lado. Que é para não ter o desprazer. Que ele acha que é um desprazer. De falar com aquele que está no chão. Aquele que está no chão. Está lhe pedindo uma moeda. Às vezes você dá a moeda. Uma vez só em você olhar para ele. E dizer. Jesus lhe abençoe. Serve mais do que você dá o dinheiro. E por que nós não olhamos para essas pessoas? Nós que entramos nas igrejas católicas e evangélicas. Nós somos cristãos. Nós somos o menino de ouro das igrejas. Na frente do pastor. Do padre. Nós somos uma maravilha. Nós somos. A coisa. É o menino de ouro da igreja. É nós. Quando está dentro da igreja. Mas quando sai da igreja. Sai só o menino ruim. O ouro fica lá dentro. Porque muitas vezes. O irmão está ali fora. E você nem olha. Já vi em igreja. O cara saindo de uma missa. E tinha um rapazinho assim. Pedindo ajuda. Ele falou com outra pessoa. Ficou puxando conversa. E andando de banda. E andando de banda. Para passar do menino que está aqui. Pedindo ajuda. Já vi muitos fazerem. Isso. Ele vai aqui. Tem um pedindo ali. Sim, fulano. Espera. Puxa a conversa. E vão conversando. E ele bem de banda. Que é para passar. Quando passa. Aí termina a conversa. Já vi muito isso. Essas coisas. Que deixam Jesus triste com a gente. Vocês não imaginam. Como Jesus chora. Como ele fica triste com essa nossa ruindade. Com esse nosso orgulho. Com essa nossa arrogância. Nós não vemos. Mas Jesus fica muito triste com muitos de nós. Com milhares de nós. Entristecemos Jesus todo dia. Tem alguns de nós. Tem alguns de nós. Pouquinho. Mas tem alguns de nós ainda. Que dá alegria a Jesus. Pouquíssimo. A maioria. Só damos a Jesus. Desgosto. Tristeza. Jesus não quer perder não de nós. Nós é que queremos se perder. Não é ele que quer perder. É nós que queremos se perder. E muitos se perdem. É isso. Que cada dia entristece Jesus. Que devíamos todos nós. Todo dia. Bota seu joelhinho no chão. E clame a Jesus. E fale com ele. E peça a Jesus. Que lhe dê um coração bom. Que lhe ensine a perdoar. Que lhe faça uma pessoa humilde. E que lhe ensine a amar. O seu irmão. E que você se é cristão. Chame o seu irmão. Que está precisando. Olhe para ele. Com o olhar de irmão. E chame ele como irmão. Aí você agrada a Jesus. Então lhe peço mais uma vez. Jesus. Pelo nosso amigo. Cabernina. Aqui no Monsoró. Maria Siliana. Lá em Natal. Lígia de Freitas. E Maria Madala. De Freitas. Lucrecia. Almina Afonso. Paulo Pereira. Lá em Alexandria. Todas essas pessoas. Jesus. Estão precisando da sua mão poderosa. Eu sei que o senhor vai chegar perto dele. Estou pedindo aqui. O senhor pode. E escuta com certeza. Pode não me atender. Porque eu sou um grande pecador. Mas tem mais gente pedindo. E o senhor vai atender. Porque o senhor é bom. O senhor é justo. O senhor é misericordioso. E mais uma vez. Obrigado Jesus. Obrigado por esse maravilhoso dia. Que o senhor está dando a todos nós. Obrigado Jesus. Porque o senhor é bom. E você aí. Diga também. Obrigado Jesus. Obrigado. Obrigado. Obrigado Jesus. Obrigado.